Veja nesta edição, o Dia Nacional de Combate ao Fumo é marcado por ações de prevenção. Belém é sede do Seminário Estadual de Prevenção ao Escalpelamento. Conheça o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública. A Dica de Economia com Pedro Loureiro. Conselho de Pastoral do Regional Norte II da CNBB se reúne na capital paraense. Bispo do Regional Norte II presta uma homenagem à Santa Maria de Belém. E Seminário na UFPA tem como tema literatura e cinema de resistência. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 29 de agosto, já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre o tabagismo. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e em diversas cidades do país estão sendo realizadas ações de prevenção. Em Belém, as atividades acontecem na Praça da República. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, cerca de 14% da população belemense é composta de fumantes. E hoje, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, a SESMA realiza uma campanha de prevenção aqui na Praça da República. Para falar sobre esse evento, eu converso agora com a Salenilde Pinheiro, que é coordenadora do Programa de Combate e Controle do Tabagismo da SESMA. Salenilde, o que vai estar acontecendo aqui na Praça da República? Nós estaremos ofertando para toda a população a aferição de PA, teste de glicemia e a aferição da taxa de monóxido de carbono no organismo dos fumantes. Agora, quais são os riscos que o fumo causa à saúde das pessoas? O fumo causa mais de 50 tipos de doenças, dentre delas os cânceres, câncer pulmonar, câncer de fígado. E nós também vamos estar fazendo essa orientação para a população, as pessoas que vierem até o nosso estande, elas estarão sendo orientadas sobre os malefícios do tabagismo e também onde fazer o tratamento aqui no município de Belém. Agora, Salenilde, essa ação é pontual, essa ação que acontece hoje na Praça da República, mas a SESMA já realiza outras ações no decorrer do ano? Durante todo o ano, a SESMA está realizando trabalhos de prevenção nas escolas, junto ao Programa Saúde na Escola, nas nossas unidades de saúde, o trabalho de prevenção e tratamento e nas casas de saúde da família com trabalho de prevenção. Cerca de 14% da população belémense é composta por fumantes. Esse número é considerável? É considerável. É bem considerável. E a gente tem também que levar em consideração que os nossos jovens hoje, eles estão fumando cada vez mais cedo. A indústria tabagística está conseguindo atrair esses jovens. Então, a gente vem na contramão para ganhá-los, para que eles evitem dar a primeira tragada. Salenilde, muito obrigada por suas informações. E agora, você acompanha uma matéria completa que a TV Nazaré preparou sobre os malefícios do fumo. Acompanhe. O hábito ainda pode ser visto diariamente nas ruas. No Pará, há quase um milhão de fumantes. A cada dez pessoas, duas utilizam cigarro. As campanhas de combate estão por todo lado, mas cerca de 18% da população acima de 15 anos é fumante. Com o passar do tempo, essas informações têm chegado à população e motivado pessoas a parar de fumar e motivado crianças a não começarem a fumar. Tanto que nós estamos em queda de prevalência, tanto no Brasil quanto no Pará. Então, nós já tivemos de prevalência no Brasil 32%. Hoje, nós estamos abaixo de 15%. Aqui no Pará, nós já tivemos 22%. Hoje, nós estamos com 12%, se considerarmos Belém, estamos com 12,5% de prevalência na capital e 17,8% de prevalência no Estado, na população acima de 15 anos. O cigarro contém mais de 4.500 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, droga que causa dependência química. Durante décadas, o tabagismo foi amplamente divulgado e incentivado pela indústria cinematográfica e da propaganda como sinônimo de sofisticação, glamour e charme. Somente em 1940, começou a se avaliar os riscos do tabaco no organismo e aí, então, começaram os trabalhos de combate. Cerca de 90% dos fumantes começaram antes dos 18 anos. A média dos brasileiros é 14 anos. Existe um poder muito grande que é a propaganda, a publicidade. Mesmo que hoje não esteja tão grande como já foi nos meios de comunicação de massa, mas ainda existem muitas questões envolvidas nesse começar a fumar. Tem a questão dos modelos de comportamento, tem os pais, profissionais, artistas. Essas pessoas que venderam muito esse produto no passado, ainda vendem hoje de alguma forma. Quanto mais tempo a pessoa fuma, mais difícil é largar o vício e maiores são as chances de desenvolver algum tipo de doença relacionada ao tabaco. E ainda falando sobre fumo, o Brasil gastou 0,5% do produto interno bruto em 2011 para tratar doenças relacionadas ao tabaco. O levantamento foi feito pela ONG Aliança do Controle do Tabagismo. Os gastos somaram quase R$ 21 bilhões no ano passado. E ainda de acordo com os dados da ONG, 82% dos casos de câncer de pulmão no Brasil são causados pelo fumo. Outros problemas de saúde também são provocados pelo cigarro. 83% dos casos de câncer de laringe estão relacionados ao tabagismo. 13% dos casos de câncer do colo do útero e 17% dos casos de leucemia mieloide. Com o tema Sem Lágrimas nos rios da Amazônia, acontece na capital paraense o terceiro Seminário Estadual de Prevenção aos Acidentes de Motor com Escaupelamento. O encontro reúne autoridades da área de saúde, Capitania dos Portos, representantes de municípios, Universidade Federal e vítimas do acidente. Durante o terceiro Seminário Estadual de Prevenção aos Acidentes de Motor com Escaupelamento no Transporte Fluvial, temas como atendimento às vítimas, avanços na medicina e novas tecnologias, sistema único de assistência social, depoimentos, experiências e também a dificuldade que a Capitania dos Portos tem em realizar o trabalho de prevenção contra os acidentes. Aquele proprietário daquela embarcação, além dele fazer artesanalmente a sua embarcação, quer dizer, não existe toda uma preocupação com a questão da segurança da navegação, a partir do momento em que ele faz essa embarcação e coloca o motor sem cobertura, tem também a parte cultural. Ele sempre afirma que ele já navega há tantos anos, há 10, 20 anos, daquela maneira e que nunca havia acontecido e que jamais iria acontecer. Eu diria até que é uma das maiores dificuldades que a marinha encontra no momento da orientação, com certeza é essa. No cenário paraense, os acidentes de motor com escalpelamento são registrados oficialmente desde 1979. O Pará ainda faz parte das estatísticas de acidentes no transporte em pequenas embarcações nos rios do Estado, atingindo principalmente mulheres e crianças. No ano passado, foram registrados oito casos de escalpelamentos. Em 2012, de janeiro até agora, esse índice aumentou para nove. 25 de fevereiro deste ano é uma data que Cristiane de Jesus jamais vai esquecer. Aos 32 anos, ela faz parte dessa realidade do escalpelamento. Eu moro em Grafemiria e nós íamos para a cidade de Abaitetuba. Aí eu ia eu e meu marido no barco, aí no momento que eu ia para trás para mim tirar a água do fundo da embarcação, pegou a toalha de mesa na minha cabeça, aí me puxou em cima do eixo que aconteceu o acidente. Representantes de 52 municípios paraenses participaram do terceiro seminário. Graça Machado faz parte do Comitê Municipal de Portel. Incluído entre os três municípios com maior número de casos de escalpelamento no Pará. Infelizmente, nós fazemos parte dessa estatística. Nós temos o trabalho com os agentes comunitários, com as pastorais das igrejas, com a colônia dos pescadores. E esse trabalho é ensinando como as pessoas devem usar de forma preventiva as embarcações. Em meio ao encontro, mulheres e crianças vítimas do acidente apresentaram danças típicas. Entre as discussões, a qualidade de atendimento às vítimas e as medidas para evitar os acidentes. Nós estamos discutindo um pacto entre Estado e município, para que juntos nós possamos fortalecer os comitês municipais e fortalecer a política. É uma rede de assistência às pessoas que sofrem o escalpelamento. Mas o nosso principal objetivo é trabalhar a prevenção. O escalpelamento é um tipo de acidente causado quando cabelos de passageiros ficam presos no eixo do motor das embarcações, que fazem transporte de pessoas nos rios da Amazônia. Nós tivemos anos atrás que houveram 24, 28 acidentes. Embora esse ano já tenha acontecido nove acidentes, nós consideramos que nos últimos anos tem baixado o número. E a nossa pretensão é erradicar o acidente de escalpelamento no Estado do Pará. Nós precisamos tirar essa marca do nosso Estado. E agora vamos falar de greve. Cerca de 500 mil funcionários públicos federais retornaram ao trabalho hoje após mais de dois meses parados. De acordo com o governo federal, 90% dos grevistas fecharam ou sinalizaram que vão fechar o acordo. Eles aceitaram a proposta de 15,8% de aumento em três anos. Porém, categorias importantes rejeitaram o reajuste oferecido. Os agentes da Polícia Federal, os auditores da Receita e os servidores das agências reguladoras, como a Anvisa, não aceitaram a proposta de aumento feita pelo governo. O Sindicato Nacional das Agências vai fazer novas assembleias para decidir se suspende ou não a greve. O governo prometeu devolver os valores descontados dos salários dos servidores, mas ainda vai definir como. Tudo depende da reposição dos dias parados. A Defensoria Pública presta assistência judicial gratuita a todas as pessoas que forem legalmente necessitados. O órgão atua em todos os casos de modo coletivo e individual. Conheça agora um pouco mais sobre essa instituição na reportagem de Carolina Guimarães e Ulisses Machado. A Defensoria Pública presta assistência judicial gratuita. Para melhor atender a população, o órgão prioriza a conciliação. Sua atuação abrange diversas áreas. O trabalho da Defensoria Pública funciona no sentido de a gente prestar uma assistência jurídica para os assistidos. Quem seriam os assistidos? São aquelas pessoas que não têm condições de arcar com as custas de um advogado particular. É importante colocar que essa assistência jurídica, ela abarca tanto o acompanhamento de uma ação judicial, quanto também uma assistência extrajudicial. A missão da Defensoria é dar assistência para os legalmente necessitados. E uma das principais metas é promover os direitos humanos. Olha, a gente atua na esfera cível, na fazenda, o nosso carro-chefe aqui na Defensoria Pública, são as questões de família, questão de pensão judicial, pensão alimentícia, investigação de paternidade, ações de guarda. Agora a gente também tem uma atuação forte na área criminal, onde muitas vezes os familiares de preso procuram a Defensoria Pública. Nós temos uma atuação por núcleos, a gente tem o núcleo do consumidor, o núcleo da família, nós temos o NACRE, onde ele se subdivide na central de flagrante, na central criminal e na central de execução penal. Enquanto que na capital paraense a Defensoria Pública se divide em setores para atender a população, existem municípios em que apenas um defensor público abarca toda a demanda. É o caso, por exemplo, de Oriximiná, onde o defensor público é Mário Prins, que está aqui ao meu lado. O defensor, qual é o seu trabalho lá em Oriximiná? Em Oriximiná, eu sou o único defensor, e para 100 mil habitantes, eu atendo Oriximiná, Terra Santa e Faro. Além da população urbana e ribeirinha, eu atendo também a população indígena e quilombola, porque a Oriximiná é o município do Pará com a maior fronteira internacional. Nós fazemos fronteira com a Guiana e o Suriname, e somos o único município do Pará onde existem indígenas de dupla nacionalidade, brasileiros surinameses e brasileiros guianenses. A mulher de Fábio sofreu um constrangimento em uma loja na capital paraense, e pela primeira vez o casal precisou procurar o serviço do órgão público. Ela estava usando um óculos, aí o segurança pensou que ela tinha furtado da loja, aí começou a apontar no rosto dela que não era para ela ter feito isso, é uma mulher tão bonita para ficar roubando. Aí quando foram ver na câmera, não foi ela, pediram desculpas, não só que já tinha feito todo aquele show. São 577.354 atendimentos por ano, 48.113 ao mês e cerca de 2.187 atendimentos por dia. A Defensoria Pública dispõe de 292 defensores públicos na capital paraense para atender a população. Começa hoje em Londres, na Inglaterra, a 14ª edição dos Jogos Paralímpicos. A cerimônia de abertura ocorre no Estádio Olímpico de Stratford, o mesmo local que cediu os Jogos Olímpicos, e também será palco da cerimônia de encerramento dos Jogos no dia 9 de setembro. A delegação brasileira é formada por 319 pessoas. São 182 desportistas que disputarão medalhas em 18 modalidades. 115 são homens e 67 são mulheres. O atleta mais novo é a velocista Viviane Soares, com 16 anos. E o mais experiente é a mesa tenista Maria Luísa Passos, de 61. Ainda acompanha a delegação 4 tratadores de cavalos, 31 profissionais da área da saúde, 86 oficiais técnicos e administrativos, e 16 atletas guia. E você acompanha ainda nesta edição a Dica de Economia com Pedro Loureiro. Conselho de Pastoral do Regional Norte 2 da CNBB se reúne. Bispos do Regional Norte 2 prestam homenagem a Santa Maria de Belém. E seminário na UFPA tem como tema literatura e cinema de resistência. Pela primeira vez, a Justiça Eleitoral está disponibilizando em seu site a consulta livre à lista de doações feitas aos candidatos antes das eleições. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, a medida veio por determinação da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia Rocha, em cumprimento à lei de acesso à informação, a qual os brasileiros têm acesso praticamente irrestrito aos dados de entidades públicas. Os candidatos têm até o dia 2 de setembro para fazerem a segunda apresentação da prestação de contas parcial, enquanto a primeira aconteceu no último dia 2 de agosto. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. O número de haitianos com autorização para trabalhar no Brasil cresceu quase cinco vezes comparados com os primeiros semestres de 2011 e de 2012. Foram 441 pessoas no ano passado e 2.300 neste ano. Os números estão no relatório da Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego e se referem às autorizações para trabalho permanente e temporário. Os estados do Acre e Amazonas são as portas de entradas dos haitianos no Brasil. Em 2012, mais de 1.300 entraram pelo Amazonas, 930 pelo Acre. Esse número corresponde a 96,4% do total de imigrantes que entraram no país. Uma pergunta que me fizeram. Se todo mundo diz que não se deve entrar no cheque especial, para que ele existe? Bem, ao contrário do que muitos pensam, o cheque especial não é somente para deixar banqueiro mais rico, o que de fato acontece. Sua função é fornecer um crédito imediato para o curtíssimo prazo. Dois ou três dias, no máximo uma semana. Mais que isso, está fora de sua finalidade. Exemplos de momentos nos quais o cheque especial pode ser usado sem remorso. Quando faltam uns cinco dias para o salário cair na conta e a pessoa tem que aviar uma receita médica urgente. Pagar uma conta importante antecipadamente, com um desconto maior do que os juros do cheque especial. Mas vejam bem, nunca para futilidades. Ele é para necessidades verdadeiras. Quem usar o cheque especial de forma adequada, terá um bom aliado em situações emergenciais. Contudo, aqueles que abusarem vão ser perseguidos pelos juros mais injustos do mundo. Cuidado e até semana que vem. Música Chegou hoje a Belém a Comissão Nacional da Verdade. Ela foi criada para apurar as violações de direitos humanos durante a ditadura militar. A comissão quer ouvir a população do Pará e os casos de violação praticados por agentes públicos contra os que se opunham ao governo. O objetivo da visita é recolher relatos de pessoas que tenham sofrido direta ou indiretamente com os atos ocorridos no Estado no período após 68. Os integrantes da comissão realizam uma audiência pública hoje no auditório da Unama. Acontece na sede do Regional Norte 2 da CNBB o Conselho Regional de Pastoral. Eventos paralelos reuniram coordenadores de pastorais do regional formado pelos estados do Pará e Amapá. Os bispos da região tiveram uma reunião reservada. Em um dos auditórios da CNBB Regional Norte 2 aconteceu o encontro dos coordenadores de ocesanos das pastorais e organismos da região. O tema do encontro era a troca de experiências a partir do Ministério da Coordenação organizado pelo Padre José Paulo. O encontro dos coordenadores de pastoral ele tem o objetivo de fazer a troca das experiências que estão se dando em cada diocese e em cada organismo do Regional Norte 2. O nosso regional formado pelo estado do Pará e Amapá então tem um plano de pastoral de conjunto mas a aplicação do plano ela é feita a partir da realidade de cada diocese, de cada igreja local. O evento promove a troca de experiências de coordenadores melhorando o trabalho das pastorais. Então a experiência que a gente tem enquanto pastoral do menor eu enquanto paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro recentemente coordenadora do Regional a gente traz assim experiências de trabalho que não só a gente vai apresentar mas também a gente vai garantir na verdade receber dos outros. E hoje o encontro que está acontecendo na verdade traz assim uma gama de pessoas que tem uma experiência vasta dentro do trabalho social, dentro do trabalho da igreja isso para nós enquanto regional é enriquecedor. Paralela a este encontro acontecia uma reunião reservada aos bispos do Regional Norte 2. Este encontro está sendo um momento de partilha das nossas preocupações é um momento de reflexão sobre a realidade social, política, religiosa que estamos vivendo neste momento no Pará e no Amapá e certamente irá nos ajudar a encarar as dificuldades desde a perspectiva de que não estamos sozinhos em nossas dioceses. E durante a última semana de agosto acontece o Conselho Regional de Pastoral. O Conselho reúne representantes de todas as prelasias e dioceses além dos bispos, dos coordenadores de pastoral além dos coordenadores de pastoral que residem nesta casa e aqueles que vêm das dioceses. É um grupo bastante numeroso e significativo. O Conselho, então, neste ano, vai celebrar a memória do Conselho Vaticano II que 50 anos atrás se realizou. Então, a nossa primeira parte vai ser tratar um pouco, trazer à memória o significado do Conselho Vaticano e atualizando os documentos do Conselho Vaticano para hoje. E uma celebração eucarística em homenagem à Santa Maria de Belém reuniu na Catedral Metropolitana de Belém os bispos do Regional Norte II da CNBB. A Santa Missa foi presidida por Dom Alberto Taveira e mais 15 bispos do Regional Norte II. A celebração, com o tema A Profissão de Fé, faz parte da programação A Festividade de Santa Maria de Belém. No presbitério, além do clero, a imagem da Dulcíssima Virgem Maria de Belém para a veneração dos fiéis. Na homilia de Dom Jesus, da prelazia do município de Cametá, a importância dos bispos na vida dos cristãos. Já é tradicional entre nós, seja aqui, seja na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, participar de uma celebração normalmente presidida pelo Senhor Arcebispo e com celebrada pelos bispos, como um sinal de comunhão em nossa igreja. Na celebração, os representantes do Regional Norte II agradeceram a Mãe de Jesus e a Padroeira da Cidade e a Arquidiocese de Belém pelo momento fraterno. Para nós é importante, porque como bispos, queremos mesmo reafirmar que Jesus e Maria vão sempre juntos. Maria de Belém nos lembra a infância de Jesus, o nascimento de Jesus e, portanto, também o cuidado com as famílias, o cuidado com as crianças, tanto através da pastoral da criança, como através de todas as outras pastorais que ajudam as famílias e as crianças a crescerem bem. Tivemos a alegria de receber os bispos do Regional Norte II, que foram convidados para concelebrar conosco na nossa catedral e depois também um momento de confraternização na residência episcopal. Por isso é uma grande alegria receber os irmãos bispos. Para Dom Theodoro e para mim, é um gosto muito grande no coração de tê-los aqui junto conosco, expressando essa unidade, essa busca de caminhos em comum, porque durante essa semana os bispos todos estamos reunidos na sede da CNBB Regional Norte II. E agora vamos falar de Sírio 2012. Como parte da programação do Sírio deste ano, aconteceu nesta terça-feira no Centro Social de Nazaré a reunião entre a Diretoria da Festa e Órgãos de Saúde e Trânsito de Belém. As Forças Armadas e os órgãos públicos também participaram do encontro. Marcos, o encontro serviu para avaliar e definir formas de melhorar as procissões durante o Sírio de Nazaré. Sobre este assunto eu converso com o Carlos Augusto Nobre, que é diretor de procissões da Festa de Nazaré deste ano. Carlos, o que ficou definido nessa reunião? É, nós tivemos uma reunião para tratar de dois assuntos hoje. Para tratar da área médica, onde nós estamos ampliando o número de postos, aumentando o número de médicos, o número de ambulâncias para atendimento dos romeiros durante as procissões do Sírio 2012, como também acerca da desobstrução das transversais, onde nós vamos ampliar os bloqueios que nós temos até 2011, só na Vila Nazaré, como também agora em 2012, na Presidente Vargas. Qual a principal preocupação com relação às questões que envolvem as procissões do Sírio? É, a nossa preocupação é que o romeiro do Sírio entenda que todas essas atitudes, essas nossas ações, é para o seu próprio bem. Então, que obedeça os bloqueios de trânsito, porque nessas transversais que estarão fechadas para o trânsito, passarão as ambulâncias que atenderão as pessoas que estarão na posição. Como é que você avalia a participação dos representantes dos trânsitos e também da saúde aqui? Não, a participação foi muito boa. Nós afinamos cada vez mais o entrosamento entre todos os órgãos envolvidos nessa reunião e bem como também teremos outras reuniões para fechar esse planejamento do Sírio 2012. Obrigado pelas informações. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Acontece até o dia 3 de setembro no Teatro Cláudio Barradas, em Belém, o segundo Festival de Teatro Universitário do Pará, promovido pela Universidade Federal e pela Escola de Teatro e Dança da UFPA. O evento procura mobilizar, estimular produções e conhecer os processos criativos existentes no Estado. Nesta edição, o festival apresenta quatro novos espetáculos. Dois deles acontecem na rua, no pátio da Escola de Teatro da UFPA e na Praça Brasil, no bairro do Marizal. Também constam na programação apresentações de grupos de teatro de Castanhal, São Miguel do Guamá e Santo Antônio do Tauá. Acontece até o dia 31 de agosto, em Belém, o Seminário Literatura e Cinema de Resistência, promovida pela Universidade Federal do Pará. O seminário discute práticas de valorização e de resistência do cinema local. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o seminário aborda a relação entre o cinema e a literatura, discutindo temas que também envolvem as resistências sociais. Para a gente saber mais detalhes sobre este evento que acontece aqui na UFPA, a gente conversa com o professor Abílio Pacheco, que faz parte dessa coordenação. O professor diz para a gente qual o grande objetivo deste seminário. O grande objetivo do seminário é congregar debates em torno da resistência política relacionada aos regimes militares que aconteceram no Brasil e em outros países da América Latina, como Chile e Argentina. Essa amostra acontece a nível nacional, já é a terceira vez que ela ocorre? Exatamente. As duas primeiras vezes aconteceram em Abaitetuba. É um evento de caráter nacional, mas nós temos a participação de professores vindos do Chile e da Argentina. E o que acontece, professor? De que forma se dão essas discussões? Existe a exibição dos filmes? A estrutura do nosso evento, pela manhã nós temos sessões de comunicação, nós temos mesas de debate, conferências com os professores convidados e à tarde nós temos sempre amostras de filmes e documentários sobre a ditadura no Brasil e na Argentina, no Chile e um debate sobre os filmes no início da noite. Professor, este seminário é voltado principalmente aos estudantes, aos graduandos. Qual é a ideia? É fazer com que eles tenham uma construção, um pensamento acerca dessa questão cinematográfica, aliada à literatura? Na verdade, é cinematográfica, aliada à literatura e aliada às questões relacionadas à resistência política sobre os regimes militares no Brasil e na Hispanoamérica. Obrigada, professor, pelas suas informações. E a gente lembra, Marcos, que o terceiro Seminário Nacional de Literatura e Cinema de Resistência acontece aqui na Universidade Federal do Pará até esta sexta-feira. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho